Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. O sempre mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, com uma transição rápida na defesa para o ataque. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. João Schmidt. Jogou a bola lá para frente. Recuou para o goleiro. Luiz Otávio. A metida de bola para frente. Diego Pituca. João Schmidt. Guilherme. Ela vem por cima. Subiu alto. Vai fazer gol. Santos. Apo para cá. É outra missão de contra-bola. Marcação excessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Marcação excessiva lá na frente. Marcação a mão de tandos. Marcação é amicorente. Vevei presas lá na frente e fazer gol. Marcação. 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 O Santos saiu na frente A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente O time não perdeu a chance e fez 1 a 0 Recebeu o passe Vai marcar É, dessa vez a defesa levou a melhor Gil, meteu a bola para frente Metida de bola ali para o companheiro Ele chegou por ali para limpar o lance E ele chega bem para acabar com o ataque Aí ele pensou, vou botar o cara para correr E volta a bola para o goleiro Gil Fez a ligação com o ataque Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário Dodô João Schmidt E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Parece que o time joga junto há muito O grosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física E tudo ele foi mais 1 a 0 e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Vamos para os 45 minutos finais Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Fez o lançamento para frente E a defesa levou a melhor na jogada Diego Pituca Isotável Chico O Santos continua mantendo a vantagem mínima Vem o passe E ele recebe em boa posição na ponta Lá vem a batida Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton Estou contigo Abriu Opa, que presente para o adversário E é escanteio Chegou a hora da substituição E a defesa afasta o perigo Mandou a bola ali pela esquerda O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Passou pela defesa Tem tudo para finalizar Muito comprido esse passe Dodô Guilherme Tentou a mentira de bola Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Chico Lançou para o companheiro Driblou Boa jogada Olha lá Olha o chute Essa quase entrou Quase saiu o impacto Mas não tem por mais nada Está encerrada a partida Quem não viu o jogo Não acredita que se 1x0 Envolveu o problema Milton Envolveu o problema